Música Oi galerinha do Mundo Virtual, em mais uma noite do maior São João do Mundo Estamos aqui agora curtindo uma das melhores e maiores atrações desta noite O nosso sanfoneiro Amazã, o cantor da terra, cantor aqui de Campina Grande Curtam mais um pouquinho desse maravilhoso show Música 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 Música